Uma preocupação mundial com as bolsas de valores despencando em vários países, surgiu medo de uma nova crise econômica. Os reflexos para Santa Catarina aparecem nas exportações, que caíram 5% em julho. A queda nas vendas para o exterior é reflexo da desvalorização do dólar nos últimos dois meses. Com a crise nos Estados Unidos mais evidente, a preocupação por aqui aumenta, já que o país é o principal comprador catarinense. O setor de alimentos buscou diversificar mercados e vender mais para a China, por exemplo. Já a indústria da cerâmica, móveis e têxtil, que vendem bastante para Estados Unidos e Europa, a tensão é maior. Para a Fiesc, o momento é de cautela. É uma questão de acompanhar para a definição de estratégia. Hoje o Brasil já tem uma certa estabilidade, uma boa reserva internacional, mas é um momento de cautela justamente para saber onde investir, como investir, qual o melhor caminho a ser tomado. A crise mundial traz consequências também para os investidores, mesmo pequenos. Para economistas, quem tem aplicações em dólar ou na Bolsa de Valores, o melhor é não retirar o dinheiro por enquanto. Já quem quer aplicar suas economias sem correr riscos, deve ficar longe do mercado de ações. Hoje a Bolsa de São Paulo chegou a ter queda de quase 10%. Hoje os títulos públicos brasileiros são muito seguros e os nossos títulos pagam uma taxa muito boa. Com a taxa Selic alta, tem títulos remunerando R$ 12,50, R$ 12,60 ao ano. Isso é suficiente para cobrir a inflação e ganhar mais alguma coisa. Outro investimento seguro, segundo ele, é o mercado imobiliário, já que o governo federal mantém os programas para casa própria. Mas para financiamentos em bancos privados, é bom fazer as contas, porque os juros estão maiores.